Olha só pessoal, hoje eu vou conversar com a Josi, daqui a pouquinho eu vou chamá-la, enquanto vocês estão chegando, eu vou chamá-la. A nossa intenção das lives dessa semana é de vocês verem profissionais que são promotores de saúde emocional. Eu vou conversar com a Josi Fogaça, ela é nossa facilitadora da educação emocional positiva, a história dela é muito bacana, muito bonita, não quero dar spoilers, não quero ficar falando, contando, vou deixar que a Josi conte, mas eu quero, a nossa intenção é que vocês vejam profissionais na área da educação, da saúde, do serviço social, do RH também, que estão transformando suas áreas de atuação ao serem promotores de saúde emocional. Então eu quero que vocês ouçam a fala de quem faz, né, de não só eu ficar falando, vocês vão cansar de mim, mas ouvir a experiência das nossas alunas, né, dos nossos facilitadores. Então, amores, eu vou chamar a Josi, que ela é nossa aluna, tá bom? Para que vocês possam conhecer a história dela. Ela é nossa facilitadora, deixa eu só chamar aqui a Josi. Olá, querida, querida, bem-vinda, tudo bom? Tudo bem. A Miriam toda calorosa e eu aqui com frio na serra. Tá frio por aí? Tá frio, tá 9 graus, tá muito frio. Frio, chovendo, encerração, tem fogo, fogo na lareira, chocolate quente, só... A gente, a gente vai crescendo, né? Vai. Só que pena que é dos lados. Exato, exatamente, exatamente. Nossa, 9 graus tá mesmo frio mesmo, tá friozinho, hein? Tá, tá bem frio, tá bem friozinho. Mas faz parte, né, morar no sul e na serra, então, não tem. É, é, tipo... Não tem alternativa, né? Chuva e frio, geada, às vezes neve. Às vezes neva também? Às vezes neva, nevou. Ai, agora eu não lembro se foi no ano passado. Já nevou com mais frequência. Agora, em função do aquecimento global, a gente percebe essa mudança, né? Mas, sim, eu acho que no ano passado nevou. E no início desse ano teve chuva congelada. Que aí é um pouco... É um outro fenômeno, né? Da natureza, é um pouco diferente. Mas a gente sente, assim, no casaco durinho, sabe? Não, não, eu já fiquei assim. Eu quero ver! Então, vem só de vez em quando, só pra ver. A gente fica um pouco enjoado, assim, porque acaba ficando muito tempo em casa, né? Por conta do frio, muito problema respiratório. Daí, diante da pandemia, a gente se confunde. Ah, será que é? O que que é, né? Não, essa coisa de pandemia, né? Não importa o que você sinta. A primeira coisa que você pensa, você já pensa que tá com Covid. Tipo, qualquer coisinha, qualquer coisinha, você já pensa que... O primeiro espirro, a gente já pensa, ai, ai, né? Eu vi que alguém me perguntou ali de onde que eu sou. Eu sou de Canela, Gramado e Canela, uma do ladinho da outra. Existe uma certa rivalidade, né? Então, o pessoal conhece mais Gramado. Mas Canela é sete quilômetros de Gramado, gente. Uma cidade complementa a outra. Então, sou de Canela. Que bacana, que bacana. Então, o sul, em Canela, temos educação emocional positiva? Temos. Temos. Temos afeto para aquecer o frio do sul. Isso. É necessário. Josi, conta um pouquinho. A Josi, gente, como eu apresentei pra vocês. Ela é nossa facilitadora de educação emocional positiva. Mas eu queria que ela contasse. Eu queria que você contasse, Josi, um pouquinho, assim, da sua trajetória. Eu sei que você é pedagoga. Não estava muito feliz com a atuação. Não. Não estava muito feliz. Mas eu não quero falar por você. Eu sei o que... Eu sei a história, mas eu quero que você conte. Tá. Então, primeiro, eu quero dizer que é uma honra, né? Conversar contigo de novo. É uma doçura. Eu ainda não conheço pessoalmente. Mas, quando conhecer, vou abraçar. Espero que já tenha acabado a pandemia. Quero dar um abraço apertado. Se Deus quiser, o ano que vem, estou aí. Estou aí, o vento, o Gonçalves. Ah, legal. E, assim, eu trabalhei, fiz magistério. Também fiz. No ensino médio. É, no ensino médio. E comecei a dar aula com 15 anos. Numa escola de educação infantil. Dando aula. Dei aula da educação infantil do berçário até o terceiro ano do ensino médio, né? Trabalhei em escola pública. E na escola pública, a gente acaba se ajustando, né? Tu dá aula do que te botarem na frente. Não é preciso estudar pra tudo, né? E aprendi muito, muito, né? Dei aula em escola pública. Depois eu fui pra privada. E foi, assim, eu fui me desgostando do sistema. Por quê? Porque não o dar aula em si. Eu acho que dar aula é uma coisa... É uma delícia. Eu adoro ensinar. É a melhor parte. É, eu adoro, adoro estar no meio de poder ensinar, de agregar, né? De trazer conteúdo. A gente aprende muito, né? Ensinando. Sim. Mas eu fui desgostando com a questão do sistema mesmo. Tava sendo, assim, muito conteúdo, conteúdo, conteúdo. E o que eu passei a perceber? Que as crianças queriam algo diferente. E esse diferente tava em eu dar outra coisa que, até então, eu não sabia o quê. Né? Tipo assim, você sentia que tinha que dar alguma coisa, fazer alguma coisa, mas não sabia o que que era. Não sabia. Tanto que aí eu saio, eu paro de dar aula e vou pra uma escola de ensino técnico, trabalhar na coordenação pedagógica. Que foi, assim, um horror, né? Um horror? Foi bom. Eu aprendi... Foi bom porque eu aprendi muito. Eu aprendi muito, mas não era minha cara. Porque era altamente burocrático. Ou seja, eu tava incomodada com o sistema e caio de paraquedas num outro sistema, né? Extremamente quadradinho, assim, que... É. E aí foi onde eu pedi demissão de tudo, né? Conversei com o meu marido, obviamente. Não foi uma decisão, assim, sem pensar. E eu tinha um filho na época que tinha cinco anos. E parei. Parei com tudo. Parei de dar aula, parei de ir pra escola. Você é mãe. Não quero mais saber, não quero mais saber de criança na minha vida. Dessa foi... Quando eu saí, foi essa minha decisão. Não quero. Eu brinco com meus filhos. O que que é? Momento rebeldia, né? Que tem os momentos rebeldias, não quero saber de nada. Aí depois passa. Eu te dei um momento rebeldia. Passa, exatamente. Até porque eu fiz, né? Fiz pedagogia. Depois eu fiz uma pós em supervisão escolar. Enfim. Eu sempre estava buscando. Eu só não estava me encontrando. Essa é a palavra. E aí vim cuidar do meu filho e comecei. Olha só o que eu fiz. Eu fazia bolo pra fora. Eu comprei uma máquina de algodão doce. Eu fazia algodão doce. Só que tudo envolvia um pouco. Vocês estão ouvindo o latir da minha cachorra, tá gente? Eu não sabia se era o meu cachorro ou o seu cachorro. Foi também o que eu ia lá. É a minha. Eu não sabia se era o meu ou o seu. É a minha. Ela fica bem pertinho da minha. E então eu comecei a sentir falta, né? Tive o meu segundo filho. Então nesse meio tempo, bom, vamos cuidar, né? Tive o meu segundo filho. O que acontece? Ele vem assim, ele vem pra desconstruir aquela coisa do... Porque primeiro foi muito tranquilo. E segundo, nem tanto. Então eu comecei a buscar, a entender um pouquinho esse comportamento, né? O que que tava acontecendo, né? Porque aí quando a gente se vê mãe, a gente não consegue ver como a gente via de fora antes, né? O filho dos outros. É muito diferente. E aí eu comecei a estudar, a estudar, a buscar, a buscar. E um dia eu estava lavando a louça. Assistindo live, apareceu Miriam Rodrigues. E eu... Gostei. Vamos lá. Vamos lá na louça. Na janela. Não, na verdade, eu tô brincando. Na verdade, eu já conhecia um pouquinho do teu livro. Eu vi alguns comerciais, assim, até por conta das buscas, né? E apareceu aquela live. E eu tava lavando a louça e a Miriam falando sobre o programa. E eu perguntei, eu sou pedagoga, posso? Né? Tomou meio uma olhada, assim, posso? Pode, Joyce. E me lembro exatamente. Tô falando, claro que pode. Tá, eu pensei, bom, se eu posso, né? E fui atrás e me inscrevi. Né? Falei com a Lu. Conversei com a Lu, que é uma queridona também. Aliás, a tua equipe é um amor. E eu fiz o curso, né? E foi rápido, assim. Eu fiz. Me debrucei a estudar. Porque, primeiro, que é muito gostoso. Né? A forma como tu conduz as aulas, que são virtuais. O material que chega até a gente, não tem como se perder. Né? Que bom. É um curso que a gente assiste e reassiste. Eu assisto até hoje, eventualmente. Porque, às vezes, quando tu olha de novo, tu aprende outra coisa. É mais ou menos isso, né? E fiz. Fiz a primeira oficina. Fiz... Foi em fevereiro de 2019. E aí, fui organizando. Fui estudando, me organizando. Em julho de 2019, eu fiz a primeira oficina de cinco dias. Com as crianças. Né? Tinham seis crianças. Crianças do sete aos onze? Qual a ideia? Isso. Isso. Do sete aos onze. E foi... Nossa, foi muito lindo, assim. Foi uma experiência. Os pais não tinham com quem deixar, porque férias de julho, né? Tipo assim. Abençoada, Josi, que está fazendo uma oficina. Exato. Exato. E ali, eu percebi que era a minha chance de mostrar isso. Porque é uma... É um... Eu chamo quase que de uma profissão nova. Sim. Porque... Então, o que é uma educadora emocional, né? Afinal de contas. E aí, eu vivo numa cidade que é pequena. A gente tem 48 mil habitantes aqui. Então, as pessoas me conhecem muito por conta de dar a aula. Mas, tá. E o que que tu tá fazendo agora? Ah, é recriação. Gente, não é recriação. Não confundam. A gente vai estudar. Então, eu deixei... As pessoas confundem com recriação. Isso. Aí, você explica que não é recriação. A gente vai estudar. Aí, parou aí. Aí. Isso. E deixei muito claro pros pais que não era um encontro de recriação. Que a gente, sim, ia fazer de forma divertida. Mas nós iríamos mexer com as emoções. Tem um objetivo. Tipo assim, é legal. É divertido. É prazeroso. Mas, a gente sabe onde quer chegar. Exatamente. Exatamente. E foi lindo, assim. Foi uma experiência indescritível. Porque, até hoje, o grupo se mantém, né? E as crianças gostam. Elas falam. Enfim. E, a partir dali, começou a abrir outras possibilidades, né? Eu fiz... Deixa eu ver. Eu fiz em julho, a oficina. Daí, em setembro, foram mais três. Daquele mesmo ano. Aí, eu fui pra... Eu trabalhei numa escola. Uma diretora. A diretora de uma escola me chamou. Josi, vi teu trabalho. O que que é? Daí, eu disse... Ah, né? Mostrei. Fui, visitei. Levei o material. E ela disse... Tu tem como salvar... Assim, mais ou menos assim. Tu tem como salvar uma turma. Eu disse... Como assim? O que que é essa turma, né? Era uma turma da escola. Que era a única turma que não participaria de um projeto que a cidade tem. Que é o sonho de Natal, né? Que o Papai Noel desce da torre da igreja. E essa única turma não participaria por conta do comportamento. E aí, eu pensei... Bah! Que chance, né? Que chance. Ou era um tiro no pé, ou era uma chance. E... Não, e uma coisa assim. Eu adoro... Entre aspas... Sim. É super assim. Eu adoro quando as pessoas falam assim. Se você não der jeito, ninguém mais dá. Você só sente assim. 200 quilos nas suas costas, né? Do tipo... Com essas... Olha, você tem como salvar uma turma? É. Vem assim. Com um peso. Uma responsabilidade que você... Você até encosta na parede, né? É. Do tipo, vamos. E foi super desafiadora, assim. Porque eu tinha... Isso começou em outubro. E só teriam oito encontros. Porque era final de ano, né? Final de ano. Ou seja, a turma já estava ali. Milagre, nem Deus faria, né? Então, eu dividi a turma em... E gosto de contar essa história. Porque eu acho que foi um dos casos mais especiais, assim. E até por conta da pedagogia, né? Para mostrar que isso é possível. Porque eu dividi a turma em cinco grupos de quatro. Era uma... Quantos alunos no total? Vinte alunos na turma. Aí, eu usava a biblioteca. Dividi eles em pequenos grupos. Aliás, eram quatro grupos de cinco alunos. E fui fazendo a conversa, né? Então, eu precisava dividir aquele material em oito. Então, eu precisei reduzir muita coisa, né? Miriam. Porque, sim, o material que tu oferece é para um ano todo. Talvez até... Mas, assim, o que aconteceu, né? Eles, num primeiro momento, foram resistentes. E não esperava diferente. Mas foi fluindo. Mas, assim, resistência básico. E eles eram adolescentes, tá? Uma turma de sexto ano. Para adolescentes. Mas fluiu. Fluiu super bem. Eles foram participativos. E chegou, assim, no quinto encontro, teve uma reunião pedagógica, que era final de ano. E eu pedi para a diretora. Eu disse, tu pergunta para os professores. Qual a percepção deles? Porque eu acabava não encontrando os professores. Era muito pontual com os alunos. E ela veio, na semana seguinte, toda sem jeito. Ela disse, ah, então, Josia, assim, as professoras não notaram diferença. Aí, eu, obviamente, né? Eu já sabia e imaginava. Eu disse, não, me surpreende. Porque a educação emocional, ela precisa de muita coisa envolvida. De muita gente envolvida. Não é somente dos alunos. Quando se trabalha a educação emocional dentro da escola, precisa envolver direção a aluno, professores e pais. Então, é uma carga muito pesada só para eles conseguirem fazer essa mudança. E a diretora ali, eu acho que deu um clique nessa minha fala. Porque aí, no final, a gente segue, enfim, o trabalho. Foi super bacana. E, no final, ela me disse assim, Josi, eles não me davam. Eu comecei a perceber que eles estão me dando bom dia. Tchau, diretora. Bom dia, diretora. A senhora está bem, diretora. E ela disse, eles não faziam isso. Aí, uma mãe, que eu não tinha contato com as mães, né? Essa mãe vem falar com a diretora. Eu disse, escuta, diretora. O que está acontecendo? Porque a minha filha está falando comigo. Olha só. Ela, outro dia, disse que me amava. Como assim? O que a senhora fez? E entende que, de alguma forma, se talvez esse trabalho tivesse iniciado, né? Antes, a gente teria conseguido fazer muito melhor. Muito mais. Muito mais. Mas, então, ficou uma semente, né? O que eu quero dizer é que ficou uma semente e que eu, Josi, né? Por mais... Foram oito encontros, mas eu recebi um retorno lindo deles, sabe? Eu pedi que, no final, eles escrevessem para mim como uma avaliação, algo... O que eles tivessem vontade. Eu tenho guardado ainda as cartas, mas foram coisas lindas, assim, né? Do quanto eles puderam ser ouvidos, do quanto eles puderam expressar e dizer... Como que eles... O termo que eles usaram... As pessoas não entendem o que a gente quer dizer, né? E tu conseguiu isso. Então, nossa, não tem preço, né, Miriam? É muito gratificante. Não tem o que pague, sabe? Eu acho que é muito mais gostoso. E aí, Li, fez sentido para você? Total. Total, total. Muito sentido, assim, de que é... É o caminho. Eu acho que é o caminho da educação, sabe? A educação precisa entrar por esse viés de verdade, profundamente, né? Com apoio, com estudo. Porque é o caminho, assim, não tenho a menor dúvida. E a partir daí, agora com a pandemia, né? Eu tinha algumas coisas programadas, enfim. Várias oficinas, assim... Só eu, só eu. Enfim, várias oficinas. Mas olha só que interessante o que acontece, né, Miriam? As pessoas têm me procurado para fazer isso individualmente. Me arreciei, sim. Individualmente, porque o grupo é muito gostoso, tem muita troca. Eu adoro o grupo. Um aprende com o outro, né? A troca é importante. Mas o individual, eles até se aprofundam mais. Eles olham mais para dentro, para si. Eles vão mais a fundo. Então, mas olha só que bacana. Ampliou tanto a possibilidade de individual, né? De você fazer esse acompanhamento individual, como fazer também em grupo. Exatamente, exatamente. É um... Amplia. É bem isso. É uma possibilidade muito... É possível. Eu acho que é bem isso eu falar. É uma possibilidade possível, né? É a redundância total. Mas, sim, é... E é possível viver disso. Se tu faz um trabalho sério, se faz... Tem que seguir estudando. É importante seguir estudando sempre. Quanto mais a gente conhece, mais dúvida a gente tem, né? Eu assisto e reassisto os vídeos e leio porque é necessário. E cada vez que eu leio é uma coisa diferente, assim. Sim. E, Josi, quando você... Antes disso tudo, qual era o sentimento mais predominante? Antes de você começar a trabalhar, você falou até em nova profissão, né? Que você vive disso. Por isso que a gente quis chamar e falar assim, vamos falar com a Josi para que as pessoas ouçam. Porque hoje você vive disso. Antes, como que você se sentia? Qual você acha que era a emoção, assim, mais predominante? Antes da formação? Isso. Ah, frustração. Total. Eu era... Eu me sentia muito frustrada. E chegava a me dar um vazio, sabe? Porque eu fazia uma tentativa de mudar de profissão, de buscar... Eu pensei, vou fazer administração de empresa, quero mexer com papel. Não, eu vi que você estava tentando mudar. Porque você falou que foi fazer bolo, foi fazer algodão doce. Eu já entendi que você estava mesmo frustrada. É, total. Com o sistema, com o sistema, né? E queria fazer algo para mudar, né? Exatamente. Então, só que o que foi... Eu fui me dando conta, né? Eu comecei a sentir, obviamente, que não foi... Eu brinquei, ele foi lavando a louça. Não, né? Eu já vinha num processo, eu pensei, poxa, né? Eu trabalhei 20 anos com criança. E aí, foi me dando... Imagina, 20 anos eu dei aula. 20 anos. É um tempão, né? Tem, é o que eu falo. Não, eu falo assim, gente, a gente tem que dizer, tenho histórias para contar. Fica mais bonito para a gente... As pessoas já estão sabendo a minha idade aí. Eu disse que eu comecei a dar aula com 15, então mais 20. Um pouquinho mais, gente. Daí agora, bota uma soma aí. O Enta já chegou aqui. O Enta já chegou. Já. Mas a questão, o que foi batendo, foi assim... Isso é uma coisa importante, eu acho, né, Miriam? De dizer, eu sempre fiz terapia. Sempre fiz psicoterapia. Eu, na época, fazia com uma psicóloga junguiana. Ela depois foi embora para... Nessa época, ela foi embora para a Alemanha e eu estava sem terapia. E eu já estava há seis anos com ela e... Mas o legal é que a gente fica, né? Quando a gente aprende, é legal dar esse tempo. E aí, eu comecei a me dar conta que não é papel, não é algodão doce, né? Pô, algodão doce envolve o quê? Criança, né? Bolo. Por que que eu fazia bolo para as crianças levarem de lanche? Opa! Tudo envolve criança. E afeto. E, de certa forma, também o afeto, né? Exatamente, exatamente. Então, o que que eu me dei conta? Pensei, acho que talvez o caminho seja outro, né? Pô, eu tenho pedagogia, que é um curso super bacana, né? Que te dá uma propriedade única. Então, eu não posso botar tudo isso fora. São 20 anos de uma profissão. Eu posso fazer diferente. Então, foi esse pensamento que me veio. Eu posso fazer diferente. Eu não preciso estar lá no sistema, mas eu posso fazer diferente. Eu posso criar meu próprio sistema. Exato. Às vezes, a gente precisa se adaptar, né? Não que tenha... Sim, sim. Mas, enfim, é diferente. É diferente. Adoro a risada. Adoro. Esse eu posso criar meu próprio sistema. É assim, aqui eu vou fazer oficinas. Sim, eu vou trabalhar com as crianças. Eles vão falar, né? No horário que... Sobre emoções. Vão contar aquilo que, às vezes, eles precisavam contar e não tinham. Às vezes, não. Muitas vezes, né? Eles precisavam contar e não tinham espaços para contar. Exatamente. Hoje, eu estou com um grupo online de mães, por exemplo. E aí, eu posso contar essa novidade. Já é ontem. É... Eu criei um grupo... Eu e uma colega. Uma colega que é psicóloga. A gente faz trocas, assim, né? E... Eu disse, Júlia, as mães estão apavoradas. Eu disse, eu sei. Eu também estou. Eu sei. Bem-vinda ao clube. Aí as mães, não sei o quê. Eu, bem-vinda ao clube. Aí eu só faço assim, né? Até para abrir as portas do clube. Das mães desesperadas. Exatamente. E aí, a gente começou a pensar, pô, né? A gente acolhe as crianças. A gente acolhe... E as mães? Por que não, né? Então, a gente montou um grupo online com mães. Ontem foi o segundo encontro. A gente tem... São oito mães. É um grupo bem pequeno, justamente, para a gente poder dar atenção. Então, a gente envia conteúdos ao longo da semana, assim, de reflexão. E na quarta noite, a gente conversa, todas juntas, assim, sobre várias questões da maternidade, que é o momento da escuta, né? E da educação emocional. De que bem, está tudo bem quando a gente erra, né? De que a gente não erra intencionalmente. Querendo ou erra intencionalmente. É. E... Então, está sendo muito bacana. E é isso que a educação emocional faz. Ela vai te abrindo lex. Existe uma possibilidade, né? E, claro, né? Reforço a questão. A gente precisa estudar, sim. Dá sempre, sim. Precisa se aprofundar. Não é simplesmente sair fazendo e dizendo, né? Que é porque... Porque é. Não, tem um fundo acadêmico por trás também, né? Que faz toda a diferença. Sim, sim. Porque daí, aquilo que a gente estava falando, né? Vai ser prazeroso, vai ser divertido, vamos compartilhar emoções positivas. Só que nós sabemos onde a gente quer chegar, né? Nós queremos uma mudança comportamental mais construtiva, né? Que traga mais saúde mesmo. Saúde emocional pra pessoa, porque... E pra gente mesmo. Porque a gente, quando está fazendo algo que a gente gosta, a nossa saúde emocional também fica. Nossa. Nossa. A gente também fica bem, né? Eu confesso que... Assim, os primeiros meses ali da pandemia, né? Todo mundo desmarcou tudo. Eu pensei, agora vou ter que repensar tudo de novo, né? Vai ter aquele desespero. Básico. Básico. Com todo mundo, né? Ok. Bem-vinda ao clube. Isso aí. E na metade de abril, assim, Miriam, as pessoas voltaram, Josi, né? Pode atender meu filho? Porque o que que, né? Eu acho que também vale salientar, assim, né, Miriam? Que não são... Eu não vou atender nenhuma criança que tenha algum problema. E se eu percebo que não é pra mim, eu já tenho... Por isso, eu tenho uma parceria também com a Lu, que é a minha... Que é a psicóloga aqui da cidade, que a gente... Lu, esse é pra ti. Então, né? Eu já faço isso. Eu deixo muito claro que o meu papel... Eu sou uma pedagoga. Então, qual era a confusão? Era justamente com relação às aulas online. Ai, me dá um cara a estudar. O que que eu faço? Então... Eu comecei a receber essas crianças e auxiliar nesse sentido. E trabalhar junto com a questão da educação emocional. E, Miriam, eu fico... É o dia... Eu brinco que eu atendo... Porque eu tenho os meus. Meu marido trabalha. Então, a gente precisa fazer um revezamento, né? Então, eu atendo segunda de tarde e terça de manhã. E aí, eu digo que a minha semana começa segunda e termina na terça. Mas é que... E é tão gratificante. Segunda, eu me sinto tão feliz quando eu atendo ele, sabe? Porque... Nossa! É bem isso. É realização. Essa realização traz uma saúde emocional. Traz um equilíbrio emocional para que eu possa cuidar dos meus também. Sim, sim. Porque uma das coisas, assim, que eu fico muito feliz... Feliz é assim. Em paz é que quanto mais eu ensino, parece que eu estou aprendendo. Total. Parece que quando eu ensino alguém, eu estou também falando para mim. Porque faz sentido para o outro, mas também faz sentido para mim. É um aprendizado que vai além da teoria, né? Daí começa a criar raízes na gente. Não é isso mesmo? É bem isso. Os exemplos se ampliam para poder auxiliar... Para poder auxiliar as próprias crianças, os próprios adolescentes, os próprios adultos, os próprios participantes que a gente faz na cocina. Eles entendem, e aí eles verbalizam no referencial do mundo deles. Do tipo, ah, então é isso que você está querendo dizer? Aí você fala, é isso. Tipo, ah, então eu entendi. E aí na hora que você ouve que ele entendeu e ouve a explicação dele, pelo referencial dele, parece que você sabe explicar da próxima vez de uma maneira mais fácil. Sai de um campo inatingível do tipo, ah, essa educação emocional não dá para se atingir, essa saúde emocional não dá para se atingir. Você fala, não, dá, dá sim. Só não é mágica. É o que eu falo. Não chama educação emocional positiva por acaso. Educação é um processo. Se fosse mágica, você chamaria mágica emocional positiva. É verdade. Não é? Sabe, eu adoro quando eu ensino sobre raiva. Quando eu falo com eles sobre raiva, que para as crianças eu digo, sabia que sentir raiva está tudo bem, sentir raiva da mãe. Eu falo baixinho, assim, tipo o segredo, né? Eles me olham, mas não é feio? Alguns dizem, não é feio? Não, não é feio. Eu digo, pode sentir raiva, está tudo bem. Só não pode machucar, não pode. Aí eu vou explicando. Não pode machucar, tipo, você pode sentir raiva, só não pode machucar, não pode ferir, é errado machucar os outros. Exatamente. O sentimento não está errado. O que está errado é o comportamento, né? É o comportamento. Em fevereiro também eu fui convidada pela Secretaria Municipal de Educação para fazer a formação dos professores da abertura do ano letivo. Então também foi outra experiência bacana, onde eu pude falar bastante a respeito da educação emocional. Ela diz, ai, me manda esse material, quero, quero. É muito bacana porque realmente, né? É isso que a gente queria mostrar, né? Contar que realmente é uma... Você é uma promotora de saúde emocional, né? Tipo, e você está vivendo disso, de levar saúde emocional. Isso é encantador. É encantador. Eu fico muito contente porque... Aquilo que eu falei, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? E a gente fazer... Um trabalho que faz sentido para a gente e que faz sentido a gente fica mais feliz porque não tem nada mais... Quando você está numa espiral sem sentido, tipo... E parece que as coisas fluem. As possibilidades se aumentam, as coisas fluem e vão acontecendo sem o esforço... O peso, sem o peso. Não que não tenha esforço. Tem, né? Ah, sim. Porque tem o esforço. Mas... Ai, agora eu vou contar uma coisa bem particular. Tudo bem, pode contar. Quando eu dava aula, né? Eu tinha um salário fixo. Eu não era autônoma. Eu tinha um salário fixo todo mês garantido. Que eu não via. Ele desaparecia. Né? Hoje, eu não tenho um salário fixo. Eu tenho meses que mais, meses que menos. Mas eu sempre tenho dinheiro. Sabe? Se é... Pensando nesse sentido, assim... Porque pela leveza, né? Da coisa, da profissão. Pela realização. Porque a falta faz a gente gastar sem saber aonde, né? Fazer uma coisa... Como se fosse para compensar, né? É isso que você está querendo dizer. Isso. Então, hoje eu... Hoje eu brinquei com o meu filho. Ele... O menor, ele tem quatro anos. E um dia a minha irmã disse para ele... Semana passada, ela veio visitar ele. E aí... E aí... Ela disse... Ela deu para ele uma nota de dois reais. E ele disse... Eu não quero de dois. Eu quero de cem. E aí ela disse... Ele tem quatro anos. Aí ela diz assim... Mas se tu ficar juntando notas de dois reais... Tu pode chegar até cem. Dois, mais dois, mais dois. E ele adorou a ideia. Então, ele está guardando as notas de dois. E hoje... Eu olhei para ele... Ele estava com a carteira contando os dois dele ali. E eu disse... Ah, a mãe tem aqui também mais dois. Né? E o mano deu mais dois. Eu pensei... Gente... Teve épocas em que eu dava aula e que eu tinha um salário fixo... Que eu não tinha nem dois reais. Entende? Porque... Não sei por quê. Porque desaparecia. Né? Por essa falta. Por esse peso que vai se tornando. Então... Nossa, eu... Hoje tem. Entende? Eu não estou rica ainda, não. Né? Mas eu estou rica... Eu estou rica de felicidade. Assim, de realização. Sabe? A verdadeira felicidade. É. Acho que é essa a questão. Tem altos e baixos. Tem que buscar. Assim? Tem. Tem. Requer esforço como tudo. Né? Mas a realização disso não... É indescritível. E aí resulta em... Em financeiro. Em outras coisas. Outras oportunidades. Né, Miriam? Sim. E isso que você está falando é verdade. Porque aí você vai fazendo um trabalho. As pessoas vão te conhecendo. E aí chega um ponto... Eu sempre falo isso nas aulas. Lá atrás, eu tinha que ficar batendo na porta. Hoje, não. As pessoas começam a te indicar. E aí começa a andar de uma tal maneira... Porque as pessoas já sabem o que você está fazendo. Olha... E é muito bonitinho que as pessoas, às vezes, assim... Elas não sabem dar o nome certinho. Né? Mas elas sabem que faz bem. Do tipo... Eu lembro... Na escola dos meus filhos, né? Às vezes... Quando eu fazia no consultório e as oficinas... Algumas mães falavam assim... Não, eu te encaminhei para fazer aquelas coisas lá que você faz no consultório. É mais ou menos isso. Eu não sei bem o que ela faz. Mas ela faz uma coisa muito legal. Vale a pena. Como ele faz? E aí eles têm uns cadernos. E não sei o que. E ele leva o caderno. Daí perguntam. Eu sei que é legal. Tipo assim... E é muito bacana que eles começam a indicar... Mesmo não sabendo o nome certinho. Mas sabem que fazem bem. E aí acaba mesmo entrando num fluxo. Num fluxo. Num fluxo. A gente acaba se destacando. Porque do tipo... Quem é aquela pedagoga? Ah, aquela que faz aquele trabalho lá com as emoções. Que eu não sei o que que é. Não sei o que que é, mas é bom. Mas é bom. Ai, que vale a pena. Ah, tem um psicólogo. Ela faz umas coisas assim. Tem uns cadernos. E isso eu acho muito bacana, né? Isso já aconteceu bastante comigo. Com as facilitadoras também. Josi, se você pudesse resumir a sua jornada pessoal e profissional antes e depois do programa Educação Emocional Positiva. Como que seria? Foi difícil? Nossa, podia ter dado uma cola antes. Ai, antes e depois. Antes era uma Josi sem... Quase sem vida, eu acho. Assim, eu tava muito triste. Eu era muito triste. Foi assim... Uma Josi sem objetivo. Frustrada, decepcionada. Fazia um esforço tremendo. Sem... Sem... Sem ver. Sem conseguir enxergar. Acho que essa... Depois... É porque a gente aprende com a Educação Emocional. Primeiro a gente aprende pra gente. Eu acho que isso é... Quando eu comecei a estudar e ver que eu precisava aprender. E acho que isso é o grande recado. Eu aprendi. Primeiro eu aprendi o que é educação emocional. O que que é saber controlar as emoções e usar elas inteligentemente. E sim, hoje eu sou uma Josi que... Que tem vida. Que consegue... Que tem brilho nos olhos. Que se sente realizada. Que quando fala do trabalho, sorri. Sorri. Eu também. Eu adoro. Eu adoro. Essa semana eu terminei um processo com uma família linda. Foi lindo. E eu sempre falo para os pais. Eu chamo os pais no fim. Para dar um retorno. E eu agradeço. Obrigada pela confiança. Foi muito bacana estar com vocês. Por tudo que a gente passou. Eu disse até porque é uma profissão nova. E vocês acreditaram. E ele, o pai, ele olhou para mim e disse Josi, não é uma profissão nova que diz que é bom ou ruim. É a pessoa que está por trás dessa profissão nova. Foi tu, Josi, que conseguiu fazer a diferença. E nos ajudar. Cara... Obrigada. Você até se abraça. Entende que eu ganhei a minha semana com essa fala. Sabe? Porque é bem isso mesmo. A gente é a pessoa que está por trás. Porque não adianta fazer a educação emocional e ser um robô. Nada. Não. Tu precisa sentir isso. Precisa estar dentro aqui. Ter o sorriso nos olhos. Eu acho que é isso. Ah, que linda! Acho que é isso. Fico com vergonha agora. Não, não. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu fico muito feliz. Feliz, orgulhosa. Pode ficar. Porque são sementes numa parte do Brasil que neva. Pessoas estão sentindo o abraço quentinho. É. Sentindo o abraço quentinho. Estão sendo acolhidas. Aí em canela. Então, eu fico muito feliz mesmo. orgulhosa de saber que você está espalhando saúde emocional. E aí eu falo para todo mundo. A gente está fazendo uma revolução na saúde emocional no Brasil e no mundo. Porque a gente tem aluno na Argentina, no Japão, na Alemanha. Ai, que delícia. E assim, Miriam, pode sentir orgulho mesmo. Porque, primeiro, essa relação que tu tem conosco, né? Enquanto aluna. A tua equipe, que é sempre super atenciosa, a Lu, a Débora, são umas fofuras. Elas sempre respondem, sempre dão retorno. Então, as aulas são muito... A tua didática, sabe? A gente sente. Por mais que... Ah, é videoaula, né? As pessoas ficam meio assim. Não tem. Existe um carisma por trás. E eu acho que é bem isso que a gente fala, né? O que não é só um robô, né? Uma tela. Tem um brilho. Tem um sentir que mesmo a distância a gente consegue captar e sentir. Então, sinto orgulho mesmo. Porque é muito bom. Ah, coisa linda. Obrigada, Josi. Obrigada. Obrigada por ter participado. Obrigada por você estar levando saúde emocional aí. Canela. Eu ia dar parabéns. Eu ia dar, não. Eu vou dar parabéns. Mas é mesmo um obrigado, assim, de estar contribuindo de uma maneira para que a nossa sociedade fique melhor. E por você não ter desistido da educação. Você trouxe sua bagagem. E é isso. É a educação. E parabéns por você ter se permitido fazer essa transformação. Fico feliz. E que parou de vender algodão doce. Mas era tão legal fazer algodão doce. As crianças amavam. Não, é um perigo. Para mim, é um perigo. Não, olha. Porque eu não vou vender. Eu ia, tipo... Eu vendia um. Eu vendia um e ia comer três. Tem coisa que para mim não dá, não. Eu fazia para as festinhas de aniversário em potinho, cheia de detalhes. Toda didática. Não perdi, né? A gente faz o magistério, e pode passar os anos que for. O magistério não sai da gente. A gente quer uma coisinha bonitinha. A gente quer uma papelaria bonitinha. Um papelzinho que recorta e cola. Quer um frufruzinho, né? Sempre, sempre. Eu, na equipe, agora é fofoquinha, né? Eu, na equipe, eu sou a parte que monta as atividades, tá, 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 ok? E aí, na hora que a gente vai fazer os cadernos de atividades ou as atividades, aí eu perco voz. Porque senão eu coloco florzinha em tudo, entendeu? Sim, a gente adora uma nuvenzinha, né? Uma nuvenzinha com sorriso! Olha, olha aqui, olha aqui. Olha. Esse é o meu caderno do encontro das mães. Isso de nuvem, cor de rosinha, asterisco, estrelinha. Aqui, ó, a gente faz as estrelinhas. Tipo, não tem nada. Não é pra ter nada. Mas você faz. Então, nessas horas, aí a equipe junta. Aí, do tipo, aí isso fica, essa imagem tá muito, não sei o quê. Tira o sorriso do sol, deixa o sol mais neutro, aí eu só volto vencido, né? Porque senão, o meu é tudo frufruzinho. Eu falo, ah, gente, eu acho lindo. Eu acho lindo o rosa, o rosa clarinho, né? Então, aí... Muito obrigado. Cada um faz a sua parte, né? Exatamente, aí cada um faz a sua parte. Isso daí é... São os bastidores da educação emocional positiva. Tá certo. Josi, muito obrigada. Muito obrigada por ter participado. E, mais uma vez, parabéns. E que orgulho, que orgulho de ter você como facilitadora da educação emocional positiva. Fico... Obrigada. Muito feliz, um beijo grande. Obrigada, Miriam. Eu que agradeço a oportunidade. Um beijo. Tchau, tchau. Mores, vocês viram que coisa linda? A Josi espalhando saúde emocional lá em Canela, terra que neva, né? Levando o quentinho pro pessoal, o quentinho do afeto pro pessoal lá do sul. Lindo, né? É isso, a gente está querendo mostrar pra vocês, trazer pra vocês pessoas que estão fazendo mesmo. Tô falando, a gente tá fazendo uma revolução na saúde emocional aqui, tanto no Brasil como no mundo. E eu queria que vocês vissem, vissem de perto. Por isso que a gente chamou a Josi, né? E estamos chamando outras facilitadoras também pra conversar. Certo, meus amores? Um beijo grande e nos acompanhem, hein? Tchau, tchau.